Sabe quando tem tudo pra dar certo e aquela pessoa chega e termina tudo assim de repente? Isso é uma história mal resolvida, né parceiro? Às vezes eu sinto saudade de alguém que tem um beijo que não é mais meu Que ficou no passado mas o coração nunca esqueceu E eu fico aqui imaginando onde a gente se perdeu E olha que a nossa personalidade era tão parecida Cê gostava de música alta, cerveja gelada, era tímida Aí fica aquela sensação Do seu lado um ponto final e do meu Interrogação Mais uma história mal resolvida Pra você é passado mas pra mim é pro resto da vida Mais uma história envolvendo saudade Pareciam pra sempre mas a gente só ficou no quase Quase, 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 quase Mas batemos lá atrás E olha que a nossa personalidade era tão parecida Cê gostava de música alta, cerveja gelada, era tímida Que nem eu Aí fica aquela sensação Do seu lado um ponto final e do meu Mais uma história Mais uma história mal resolvida Quase, 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 quase Pareciam pra sempre mas a gente só ficou no quase Quase, 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 quase Mas batemos na trave Quase, 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 quase Mas batemos na trave Fazer o que, né? Muito obrigado Obrigado, Goiânia Obrigada.